Música Gente, estou aqui na casa da minha sogra hoje, fazendo... fazendo não, né? Desculpa. Os meninos estão aqui tomando café da manhã. Olha, temos aqui uma rosca, né? Uma rosca. Temos um pãozinho de queijo. Temos aqui o presunto da mussarela. Aqui tem um pãozinho de forma, pra gente fazer o misto quente. Nesse saquinho aqui tem o pão francês. Mussarela, manteiga. Os meninos estão aqui fazendo já um misto quente, ó. Estou aqui vazante hoje, fazendo... E daqui a pouco, pessoal, eu vou estar gravando pra vocês um bolo de milho, tá? E... vai ser muito bom. E com uma participação especial hoje, tá bom? Pessoal, vamos começar aqui mais um vídeo, tá? Seja bem-vindo ao novo vídeo aqui. Mais um vídeo pro canal pra vocês. Hoje eu tô aqui vazante na casa da minha sogra. A minha sogra tá aqui fazendo almoço. A Larissa também tá ajudando ela. E também, gente, a gente tem uma participação especial hoje. A minha sobrinha, a minha filhada, veio da Bahia, está aqui, né? De férias, passando férias. Vai retornar pra Bahia hoje. Aí a gente tá passando mais um pouquinho aqui, no final de semana aqui, né? Com a... juntamente com eles. E ela também, pessoal, tem um Instagram. Ela também vai estar divulgando também o Instagram dela. É... pra vocês irem lá, curtir também ela, tá bom? A mãe dela também, a Júnia também. Tem também o Instagram, se vocês puderem lá curtir, tá? Deixe o like aí, compartilhe com os amigos, familiares, tá bom? Pra ajudar. Isso é muito importante pra nós, pro nosso crescimento... 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 Crescimento, desculpa, pessoal. Crescimento do canal, tá bom? E hoje a gente vai estar gravando o que que é mesmo, Maria Raquel? Bolo de milho, né? Porém, pessoal, uma receita, assim, simples, muito boa. Agora chegou a época de... de muito milho, né? Coleta de milho, que faz pamonha, angu, mingau, refogado, cozido, né? Então, assim, é uma época, assim, de muita fartura, né? A gente vai estar aqui fazendo a receita do bolinho de milho e passar pra vocês, pra vocês e fazer na casa de vocês também, tá? Então, gente, vamos começar, né, Maria Raquel? Gente, então vamos dar início ao nosso vídeo. A gente vai... primeiramente, a gente vai estar ralando aqui as espigas de milho, tá? Porque esse aqui não tem como a gente bater no liquidificador. Se for o bolo, pode. É o bolo assado, assim, ó, no tabuleiro. Mas esse aqui, ele é frito, tá? Um bolo diferente. Eu já tenho... tem até ele se engravado lá no canal, mas eu vou fazer novamente. Porque tudo que é bom, né, a gente faz mais. As pessoas novas que estão chegando no canal também. Pessoal, aí vocês ralam, ó, desse jeito. Aí, essa massa que vai sair aqui, que ela vai cair aqui, ó, como é a primeira, essa massa aqui vai ser a massa do bolinho, tá? Maria Raquel tá aqui do meu lado, né, pra me auxiliar. Na verdade, até eu vou pedir ela pra pegar pra mim, porque ela vai ser a minha auxiliar hoje, né, Maria Raquel? Pessoal, eu não sei, né, até onde o vídeo vai chegar. Depois vocês colocam nos comentários. É, a gente mora aqui em Minas, né, em Patos de Minas. E a Maria Raquel mora na Bahia. A cidade dela chama Jacobina. Alguém lide Jacobina, que curtiu o vídeo aí, deixa comentário, tá? Deixa nos comentários se alguém mora em Jacobina. E mesmo sendo fã de Jacobina, também fala da onde vocês estão assistindo. Isso, né, pra gente. Fala da onde vocês estão assistindo, né, né, Gabriel? Eu vi. Como é que tá suas séries aqui? Muito bom. Muito bom, né, Gabrielzinha? Como é muito longe, só aí a gente vê mais pouco. O ano passado a gente foi lá pra casa deles. Até tem aí nos vídeos, né, quem é mais velho no canal. Agora esse ano eles vieram pra cá passar as férias aqui com a gente. Fala seu Instagram, Gabrielzinha, pra pessoal ir lá, curtir, comentar. Fala da sua mãe. Ou se você quiser chamar sua mãe também, né, pra ela mesmo falar, né. Gente, o meu Instagram é arroba maria raquel br. Aliás, arroba mariaquel br. Então sigam lá. Depois a gente vai deixar também escrito embaixo, certinho, tudo direitinho. Aí você escreve lá e vai dar certo. Olha a participação hoje da Mari. Né, Maria Raquel? Pessoal, tem que tomar muito cuidado, tá, pra não ralar os dedos. É que eu nem vou deixar aqui a Maria Raquel ralar aqui um pouquinho, porque eu tenho medo dela ralar os dedos, que é grigoso. Né, Gabrielzinha? Toma cuidado pra não ralar os dedos. Pessoal, enquanto eu estou aqui no início de vídeos, é, eu convido a vocês, tá, se não for inscrito no meu canal, se inscrever no canal, se inscreve no canal, deixe like, compartilhe, tá? É, quanto mais vocês deixam like aí, quanto mais, é, deixe o like, né, compartilha, é muito bom o crescimento do canal. O YouTube entende, né, que os meus vídeos estão sendo, é, me fugiu o que a, me fugiu o que eu queria falar, mas assim, é, entende, né, que tá sendo bem aceito, isso, que entende que tá sendo bem aceito. E quanto mais like deixar, melhor pro canal, pro crescimento, né? E peço aí a ajuda de vocês, que continuem, é, inscrito, enquanto continuem chegando pessoas novas, agradeço a todos vocês que já estão aí no canal, tá? As pessoas que estão chegando, as pessoas que já estão no canal me acompanhando, só gratidão a Deus, a todos vocês, tá? Isso! Olha, pessoal, essa massinha vai ser a massa do bolinho, tá? Aqui, uma equipe, enquanto uns vai fazendo almoço, os outros vai fazendo bolinho. Oi, gente, tudo bem? Vocês já me conhecem, né? Enquanto minha mãe tá ali fazendo o bolo, mas a Maria Raquel, eu tô aqui fazendo o almoço, mas minha avó. Aqui eu vou fazer o arroz, aqui tem pé de porco, ó, pé de porco, ó, pé de galinha. E aqui tem tará também, nós já tá cozinhando a carne também, porque tem gente que não come pé de galinha, aí a gente tá cozinhando também. E eu, e eu, e eu? Eu tô preparando, estou amplo, galera, vocês estão comendo a comida gostosa aí, só na expectativa. Isso é isso, hein? Pessoal, enquanto eu tô aqui ralando milho pra fazer bolinha, a Larissa, mas a minha sogra tá ali fazendo o almoço, né? E o Compathe Sérgio tá aqui do lado, aqui, esperando o quê, Compathe? Sapiando, sapiando e preparando estômago pra ó, comer tanta coisa boa. Aproveitando as delícias de Minas, lá no Bahia, lá, é, assim, tem outros, outros, é... Atributos, culinados. Isso, então, assim, cada região, né, tem as suas especialidades, né? É o pai da Kekela. Aí o pessoal que tá lá, é, pessoal, o pai da Maria Raquel, vocês vão lá no Instagram dela, curte lá, deixa bastante like lá, tá? Que é o pai dela que... Tô ficando famoso, mãe. Aparecendo aqui no vídeo, aqui, ó. Pessoal, então, é, a gente, aqui, ó, eu já ralei o milho, tá aqui a massa, né, a massa prontinha aqui na bacia, é, ralei as espigas de milho, eu usei 10 espigas de milho aqui, tá, pra fazer o bolinho frito. É, a gente vai usar um xícara e meia de queijo ralado, tá, a gente vai usar uma colhercinha de pó royal, a gente vai usar o cheiro verde, vamos usar dois dentes de alho e vamos usar duas pimentas, lembrando que o tempero é a gosto, tá? E aqui tem o sal, a gente vai colocar nesse... Até a Maria Raquel, né, Maria Raquel, que é minha assistente hoje, que vai, que está me ajudando aqui a fazer, né? E outra coisa muito importante, pessoal, que ela lembrou aqui, lógico, né, a gente sempre lembra, mas ela, né, dindinha, o que você falou que é dindinha? Que, pra preparar os alimentos, tem que fazer o quê? Antes de preparar os alimentos, tem que lavar as mãos. Isso, sempre tudo muito lindo, né, tudo organizado, né, Maria Raquel? Então, pessoal, ela vai amassar o alho pra mim, pode ficar à vontade, Maria Raquel? Pra gente fazer o tempero do bolinho frito, né, Raquel? Vou colocar um pouquinho de sal, pessoal, aí lembrando que é a gosto, tá? Eu vou colocar o sal, o alho que não fica espirrando muito, né, Raquel? E aí vocês vão provando, pra não ficar também nem salgado e nem sem sal. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu acho que esse pano aqui vai ser o suficiente pra colocar o braço verde. Agora deixa a pequenininha só dar mais um amassado. Pessoal, vou dar só mais um amassado aqui. Como ela é pequenininha, ela não tem muita força, pra não ficar pedaço de alho, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, duas pimentas de cheiro. Se a pessoa não gostar e não puder, não tem necessidade, tá? Cuidado, Kelsinha, pra não espirrar em você. Vou triturar bastante ela aqui no pilãozinho. Nossa, que cheiro! Nossa, pessoal, se vocês pudessem, assim, pudesse sentir o cheiro dessa pimenta, né, Maria Raquel? Que cheiro de... Já disse! Pudesse sentir o cheiro dessa pimenta aqui pelo vídeo no YouTube. Gente, mas que cheiro, olha, pessoal. Temperozinho de pimenta, alho e sal, né? Vou deixar aqui, que às vezes tá dando returso. Então agora, a gente vai colocar aqui, né, Kels? A gente vai colocar aqui juntamente na massa. Eu vou mexer aqui, Kelsinha, e aí a Dindinha vai tá pedindo você pra colocar o resto dos ingredientes, tá? Viu? Vou deixar aqui, reservar aqui, vou dar um mexidinho aqui na massa. Gente, é sempre importante também vocês tomarem muito cuidado pra vocês não se machucarem ou não acontecer algum acidente, por exemplo. Igual a minha Dindinha tá falando mesmo, pra eu tomar cuidado pra pimenta, né... Não espirrar no olho, né, Kelsinha? Não espirrar meu olho no ovo dela. Isso, tomar cuidado, né, pra não machucar, né? Maria Raquel, pode colocar pra nós, então, o queijo ralado, queijo de Minas, né? Queijo ralado. É pra eu colocar tudo? Pode, pode colocar tudo, tudo, Dindinha mexendo, né? Gente, aqui tem uma xícara e meia de queijo ralado. Isso. Esse bolo vai ficar... Maravilhoso. Maravilhoso, né? Estrataculado, vai? Uhum. Tivesse como a gente dar um pouquinho pra cada seguidor nosso, pra cada pessoa, né, que vê o vídeo, né? Maria Raquel, te der um bolinho desse pra cada um deles, né? Mas não tem como, né? Hoje em dia, tardinho dos seus seguidores, eles vão ficar passando vontade. Pois é. Quem sabe um dia eles tenham a oportunidade de experimentar, né? Na minha casa, né? Quem sabe a gente, às vezes um dia a gente grava um vídeo em algum lugar, seja convidada pra fazer uma participação especial, né? Em algum programa, em algum lugar. Vira e sim, porque aí o pessoal te vê, né? Porque às vezes você fala e o pessoal não te vê, né? Agora coloca pra mim o cheiro verde. Pode usar mais, né? Participação da Maria Raquel, como eu já falei pra vocês, né? Vai lá no Instagram dela. Ah, gente, e a Maria Raquel, ela vai passar pra vocês também o Instagram da mãe dela. Fala aí pra ela, olha lá pra câmera e fala pro pessoal. O Instagram da minha mãe é arrobajubarbara4, siga ela lá também. E depois a gente vai deixar lá escrito também, né? Fixar lá, né, Maria Raquel? Porque às vezes a pessoa fala assim, então, vocês não conseguem entender, né? Algumas vezes também esquece. Isso. Ou então não tá com telefone outro pra poder escrever. E a gente vai deixar lá, pessoal, fixado lá. O da Maria Raquel e também da minha cunhada também, que é a Júnia. Que é a mãe da Maria Raquel. Isso, que é a mãe da Maria Raquel. Que está lá na Bahia, mas hoje está aqui presente conosco, né? E também, pessoal, aproveitar também, né? Esse momento em família, né? Agradecer a... Tipo assim, a Deus, né? Primeiramente a Deus. De... Assim, da gente estar aqui, né? Presentes aqui hoje, né? Em família. Eles vieram de fora, aqui passando férias. Então, agradecer a Deus nesse momento, assim, da gente estar tendo essa oportunidade. De estar aqui com eles e também gravando vídeo em especial com a Maria Raquel. Né, Maria Raquel? Uhum. 100% ok. 100%, né, Maria Raquel? Agradecer a Deus, né? Todos os dias, pela nossa vida, por essa oportunidade que Deus está nos dando, né? Hoje, né? Verdade. Sempre, sempre. Pessoal, olha, agora já está aqui temperado. Basicamente é isso aqui. Agora a gente vai... O último ingrediente que a gente vai estar utilizando aqui é uma colher de pão royal. Acho que pode ser até... Precisa ser uma colher bem cheia, uma colher rasa. E a gente já vai... Já vai poder já fritar os bolinhos. Uhum. Né, Raquel? Deixa eu lavar essa colher aqui, porque ela está suja de tempinho. Tem que ficar feijada, tá aberto. Isso. Deixa eu dar um pouquinho aqui. Isso, pode colocar. Se a gente ver que precisa de mais um pouquinho, a Dindin fala aqui assim. Eu vou dar uma misturadinha aqui. Pode colocar mais um pouquinho, né, assim? É. Aí ele pode colocar uma colher rasa, viu, pessoal? Com 10 espigas. Uma colher rasa. Pronto. Agora a gente vai já fritar os bolinhos. Eu acredito que deve ter dado o sal. Deixa eu só experimentar aqui, pessoal. Porque quando tem o sal do queijo e o salzinho que eu coloquei também no tempero... Hum, tá ótimo. Quer experimentar, Maria Raquel? Tá excelente. Não, acho que tem bolinho frito aqui. Tu está esperando o sal do prato. Compathe, quer experimentar aqui o... Não, pode ficar à vontade. Vem aqui. Eu estou escutando vários pratos. Então, está quase pronto o almoço, quase pronto o bolinho. Pessoal, o Compathe, a gente vai experimentar aqui para ver como é que está o tempero também. Do bolinho frito, que a gente vai começar a fritar. Será que vai ficar bom, Compathe? Hum, frio já está bom, imagina frio. Então, está bom, pessoal. Eu vou colocar aqui o óleo esquentar e já mostro para vocês novamente, tá? Pessoal, aqui eu coloquei o óleo para esquentar, para assar os bolinhos, para fritar os bolinhos, né? Aqui a gente tem o arroz. A gente tem o almoço, né? O almoço de hoje é o arroz. O molho de cará. Aqui tem pé de frango ao molho. Tem uma carne aqui. E aqui tem feijão, tá? E o pessoal aqui já está arrumando o almoço. A Larissa, mas o Anderson, está ali já fazendo um soco de cacerola. Cacerola, Larissa? É, cacerola e laranja. Cacerola e laranja. E aqui está a massa que eu vou começar a fritar o molhão, tá? Vou limpar. Pessoal, então a massa já está aqui, né? Prontinha, como eu já mostrei para vocês eu temperando. Aí, pessoal, não enrola, tá? Você vai pegar uma colher dessas, colherzinha de comer. E vai fazer assim, ó. Vai fazendo assim. Faz tipo uma bolinha, ó. E coloca no óleo para fritar. Olha. O óleo não pode estar nem muito frio e também nem muito quente. Meio tempo, ó. Pronto. Fechou mais? Não, não. Esse é o bolinho de milho verde, bolinho frito. Viu, pessoal? Não, não, tá? Não, fica muito rápido. É, tá bom. Não precisa enrolar. É só pegar assim, ó. Com a colher. E colocar na panela. Pode ser frigideira, pode ser a panela. Eu vou fritar aqui na panela, que ela é mais grossinha. Não, não precisa enrolar. Não precisa enrolar. Agora, pessoal, vou esperar, vou fritar, agora vou arrumar o recipiente para colocar ele para escorrer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, pessoal, olha aqui o bolinho de milho fritando, olha aqui, o queijo derretendo aqui dentro do bolinho, olha só que delícia, como é que está? É Minas Gerais, delícias, daí o Denis só está, como diz, só arrasando nos produtos de milho verde. Então, pessoal, gravamos a receita hoje, a receitinha nossa hoje foi do bolinho de milho verde, bolinho frito, uma especialidade que dos nossos avós, nossos vovós, um tempo atrás faziam esses bolinhos. Hoje a gente quase não vê, né? Embora faz mal, a gente sabe, faz mal fritura, mas porém a gente não come todos os dias, né, Maria Raquel? E assim, então é de vez em quando que a gente faz uma fritura para comer, mas é muito gostoso. Se vocês tiverem a oportunidade, façam e vocês vão amar, tá? Vai aí no meu canal, busca a receita, vai estar escrita aí a receita para vocês, a gente deixa na descrição do vídeo, tá? Pode fazer que dá super certo, sem problema, tá? Vai, faz do mesmo jeito e o modo, vê o vídeo para vocês me acompanhar a fazer, né? Porque aí faz sem medo de errar, né, Maria Raquel? Sim, sem medo de errar. Até você consegue fazer, né? Porque agora você conseguiu fazer coisas com a Dindinha, né? Ajudando a Dindinha, né? E você quer falar alguma coisa, Kelsinha? O que você achou da experiência de gravar com a Dindinha, gravar o vídeo no YouTube? Pessoal, vocês gostaram da Maria Raquel no vídeo? Deixa aqui nos comentários se vocês gostarem de mim, no vídeo, né? Porque eu tenho outras oportunidades de aparecer em outros vídeos. E também, quando tiver oportunidade de novo, pessoal, ou ela vir aqui para mim, nos gerais, ou quando a gente for lá na Casa Dela da Bahia, a gente também vai ter uma oportunidade também de estar gravando novamente, né, Maria Raquel? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, né, de ter participação, né, nos vídeos. A gente tem que ensinar nossas crianças também, né? Claro, com cuidado, né? Eu até falei para vocês que eu ia deixar ela colocar ali o bolinho no óleo, mas eu resolvi não, pessoal. Porque o óleo quente é muito perigoso, por mais que a gente tome cuidado, mas eu resolvi não, tá? Aqui nos ingredientes, ela me ajudou, né, a participação dela, né? E reforçando, pessoal, vai lá no Instagram dela, tá? E da mãe dela, né, da Júnia. Reforce aí, Maria Raquel, qual que é o seu Instagram? Arroba Maria Raquel BR, da minha mãe, arroba Gil Bárbara 4. Aí, pessoal, aí vocês vão lá, compartilhem lá, tá? Deixa o like lá para elas. Vai no meu, compartilhe. Agradeço a todos vocês que estão comigo. E só tenho a agradecer, tá? Gratidão a Deus, as pessoas que vão chegar, as pessoas que já estão no canal. Sou muito grata a vocês e a Deus, né? E a gente vai dar a finalidade aqui no vídeo, tá? Olha, então se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, tá? Para mais receitinhas aí e também para me ajudar lá no canal, no YouTube, tá bom? A gente vai finalizar aqui, então, Maria Raquel, o nosso vídeo com a deliciosa receita e com o delicioso bolinho de milho... Milho... Verde! Milho verde? É, delicioso. Mas eu antes eu vi milho amarelo. Mas ele tem, os carocinhos dele é amarelo, mas a palha dele é verde. Aí quando ele está maduro, que a gente já vai colher, vamos dizer assim, maduro, que a gente vai dar para os porcos, para as galinhas... É... Vou falar só esses dois exemplos, mas tem várias finalidades no milho, né? É, aí ele já está com a palha, assim, seca, né? Mas quando ele está verde, a gente chama de milho verde, tá? Pessoal, eu e a Maria Raquel, a gente vai experimentar... Olha, pessoal, eu vou abrir uma aqui para vocês, para vocês verem, tá? Se eu tivesse como, pessoal, dar um para cada um de vocês, para vocês verem o sabor... Nossa, seria muito, muito bom, mas não tem como, quem sabe, um dia a gente tenha oportunidade, né? De gravar, de vocês experimentar... Maria Raquel, recito para você... Ó, vou abrir... Larissa, vem mais aqui, assim, pessoal, vou mostrar mais aqui dentro... Ó, e... Maria Raquel, está aprovado o bolo de milho verde da Dindinha? Tchan, 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 tchan! Sustêncio do ar, pessoal! Vamos ver qual vai ser a resposta da Maria Raquel! Sim! Que bom, né, pessoal? Que bom! Porque uma criança, tudo que a criança fala, é verdadeiro, nada de mentira, né, Maria Raquel? Pessoal, então, ó, vamos finalizar o vídeo com o bolinho de milho verde. Fiquem todos com Deus! Hum... Todos com Deus! E até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau! Um abraço a todos! E a nossa pequena também vai viajar hoje para a Bahia, despedindo do vídeo também, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri